O avestruz, hein, que escapou do zoológico na cidade, numa cidade lá da Coreia do Sul, e aí acabou atrapalhando o trânsito local por aproximadamente uma hora. O incidente aconteceu na tarde da última terça-feira e tal, e foi o que foi mais falado ali na região, ali no país, na Coreia do Sul, né. Enfim, após ficar desorientado, logicamente, né, o avestruz no meio do trânsito todo e tal, o animal foi capturado pelo corpo de bombeiros com a ajuda da polícia local. Aí, para o resgate, as autoridades utilizaram uma rede, só para você ter uma ideia do tamanho da rede, 2,6 quilômetros, cara, rapaz do céu, olha o tamanho da rede. Enfim, lá na Coreia do Sul, o avestruz que atrapalha o trânsito, né. Agora, aqui em São Paulo, a gente não precisa de nenhum avestruz para atrapalhar o trânsito, não. Tem um monte de barbeiro por aí, só braço duro nesse trânsito de São Paulo.